Amigos, nós estamos subindo aqui para fazer o nosso acampamento no Bararaty. Tem umas caixaras aqui, vamos ver se a gente pega uma no visual aqui. Vamos ver. Olha, veio atrás. Olha o peixe. Olha o cachara aí. Olha o cachara aí no visual. Olha como está uma linha. Nossa, braba. Olha. Olha o que está uma linha aqui. Olha só. Vamos ter que deixar descer o barco para ela acabar a linha. Olha só umas cachara passando aqui, rapaz. Pegou no visual. Escapou. Não, está aqui, está aqui. Está aqui. Deixa descer aí. Olha só. Que tomada de linha. Olha o cacharão aí, pessoal. Olha o cacharão aí. O visual aqui na nossa expedição do rio Bararaty. Olha só, amigos. Que tomou de linha aqui, olha. Eita, amigos. Não é cachara, não. É um cuiu-cuiu. Olha como tem aqui, olha. Joguei de longe achando que era cachara. É cuiu-cuiu. Enroscou no cuiu-cuiu. Esse é o peixe mais doido que existe, amigos. Parece um alienígena. Olha aí o bichão, olha. Rapaz, o bicho é brabo, rapaz. Ae, senhor. Vou mostrar para vocês aqui. Nós estamos indo em direção ao nosso acampamento. Depois eu vou mostrar para vocês o nosso acampamento à noite. Olha aí, olha. Bichão. Bichão, olha. Olha só. Pegou no bigode dele, olha. Mas eu tenho certeza que ele não foi para comer isca, não, tá, amigos? Que ele não come. Mas pegou pela boca, olha. Power Mino Vara Lubina. Seis pés, 25 libras. Carretilha Legacy com linha multifilamento Vexter X8, 40 libras. Esse material estava preparado para me pegar caixara, caparari, o que tomou de linha na arrancada. Olha aí. Olha isso. A água está braba, aqui está forte. Olha isso. Isso aqui corta a mão, hein? Isso aqui corta a mão, hein? Olha isso. Olha esse bichão aí. Olha o perigo, olha o perigo. Deixa eu tirar essa isca aqui e vou mostrar para vocês que é muito perigoso. Amigos, esse aqui é o Cuiu Cuiu, tá? As pessoas confundem Cuiu Cuiu com Armal. Com Serru, nada a ver com Armal. A boca dele não tem dente, é para baixo que nem cascudo. Essas placas dele aqui no detalhe, corta pra caramba. Tem um rabo bem desenvolvido, né? Que nem o Armal. Ao contrário do Armal, isso aqui briga demais. Tá aí, ó. Um Cuiu Cuiu. Aí dos seus quase 10 quilos aí. Gigante, hein? Vamos soltar ele, que nós temos que ir para o nosso acampamento, que nós vamos fazer várias pesquerias aqui no rio Bararaty. Mais tarde eu vou mostrar para vocês a nossa logística do acampamento lá e como é que a gente armou ele. Beleza? Um Cuiu Cuiu e eu vou mostrar o acampamento para vocês lá. Amigos, tá aqui o Rossato, tá no outro barco. Pegamos aquele Cuiu Cuiu, achei que era um cachara o Rossato. Eu também achei no começo, né? Tu tava ouvindo o Rossato, ó. Tava torcendo. O Rossato tava com o barco de toda a nossa tarde de acampamento. Vou mostrar para vocês rapidinho, tá? Agora é 3 da tarde, nós vamos comer. E mais tarde nós vamos pescar hoje a tarde, né Rossato? Nós pirarara, né? Já experimentamos uma agora, já pegamos. Já pegou ali, já chegou, né? Ele chegou no acampamento na frente. Olha, ó. Peixe assado. Vamos comer um peixe assado agora aqui. Deixa eu mostrar como é que é a estrutura aqui, ó. Estamos com o Simar aqui. E é isso, Marcos. Tudo bom? Nosso cruzeiro, o Biribá. Depois nós vamos mostrar mais vídeos aqui, mas é o seguinte, ó. A gente fez aqui um varal, tem as nossas roupas penduradas. Não é época de chuva, tá? Não é época de chuva, mas se for chover, a gente vai usar todo. Mas aí, rede com mosquiteiro, ó. O Alexandre, do Rossato, do nosso amigo comandante, que a gente veio com um aviãozinho pequeno até a barra. E essa aqui é a minha. Então, esse é o nosso acampamento, ó. Beira do rio. Lá na beira do rio, a gente toma banho. Faz tudo o que tem que fazer. De manhã, cedo, café da manhã. Almoço, almoça no rio. E a tardezinha vem pra cá. E nós vamos fazer umas receitas e umas coisas de peixe que nós não vamos mostrar mais pra vocês. Mas, enfim, acompanhe, comentem se vocês gostam dessa vida selvagem que a gente faz aqui, ó. Equipamento bem simples mesmo, tá? Tem um geradorzinho pra carregar as baterias. Trouxeram um freezerzinho pequeno pra tomar uma geladinha. Né, Rossato? Rossato, uma geladinha é boa, né? Muito boa. Ainda mais aquela... Tricando. Aquela império puro malte. Bom, amigos. Deixa um comentário aí se você gosta desse tipo de pescaria, acampamento, assim. É isso que a gente vai ao extremo, né? A gente vai em pousada, cinco estrela. E também faz pescaria, assim, ó. Estamos em busca dos grandes pirarares e caixaras aqui do alto rio Bararaty. Compartilha, comenta toda a arrecadação do canal. Vai pro Hospital do Amor, Hospital do Câncer, lá de Porto Velho, Rondônia. Tamo junto. E agora fica com as imagens do nosso acampamento aqui. Eu vou almoçar que ainda tem que pegar peixe atardizinho pra fazer um novo vídeo pra vocês de pirararas. E agora fica com as imagens do nosso acampamento aqui.